Meu irmão, aqui é o Wilson, amigo dos malvadões, olha, o Wilson, amigo dos malvadões, aqui não tem medo de nada, cara, não tem medo de aranha, de lagartixa, de briba, nem de formiga, de nada, e o Mengão tava assalador, virado na gota serena dos infernos, viu? Meu tempo foi de cinco, a quanto? Oxa, zero, em quem? Só no Atlético, no Atlético Paranaense, é mole, aqui nós não temos medo de nada, pode vir o que for, se eu sei o que, quem é o nosso próximo jogo no Brasileiro, não tem nem a mínima ideia, mas pode gritar, grita aqui no meu ouvido, com quem é o próximo jogo, pode gritar, grita aí, não, não, peraí, faz mais baixo mesmo, se gritar não, É verdade, não, baixem mesmo, é com Palmeiras, é, vai ser, é Flamengo e Palmeiras, o próximo jogo vai ser, vai ser com o time do Palmeiras, é Flamengo e, 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 e o Palmeiras, eita gota serena dos infernos, não, eu falei que nós não tinha medo, nós não tem não, medo mesmo, mas, é, quer dizer que é, e é na casa dos caras, é, no Allianz, Vai ser lá o jogo, não, não, medo não, que medo, Oxente, que medo, não, nós vamos lá, nós vamos lá, Oxente, nós vamos, é, Flamengo e Palmeiras, lá na casa dos caras, próximo jogo, tem certeza, não pode adiar não, tem que ser já, é o próximo, tá bom, vamos lá, vai ser um jogo de, 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 vai parar o Brasil, vai parar o Brasil, pode ter certeza disso, estamos juntos, meus amigos malvadões e misturados, Uai, seu app de vídeos curtos